Mas o Espírito falando ao meu coração, porque quando eu comecei a ler e estudar, eu caí em profundo choro, porque é uma alegria quando você começa a perceber a lucidez da mente do nosso mestre, na cruz de uma dor de lacerante que esmagava ele, tanto fisicamente como emocionalmente, ele estava em profundo a dor e a aflição, mas a sua mente completamente consciente de aquilo que ele estava fazendo, e ele então pede, diz tenho sede porque tomou o último cálice, e diz está feito o sacrifício, o Pascoal foi realizado completo e foi aceito por Deus. E o que nós fazemos? Irmãos, nós cremos de todo o coração, e como já disse, você só vai se alegrar com isso, isso só vai trazer no teu coração como que o Espírito pulando e saltando dentro de você, se você começou reconhecendo-se como pecador, porque se você não consegue enxergar seu pecado, a sua maldade, isso tudo não passa de uma história, não passa de uma bela história, que talvez até você de alguma maneira creia, queira crer, mas se você não for ligado, como o texto diz, se você não se tornar verdadeiramente um só corpo, com o corpo de Cristo, então você não faz parte do corpo de Cristo, você não faz parte do povo de Deus, porque quando ele diz, tetelestai, tudo foi cumprido, consumado, tudo foi aberto, e cabe a nós, crer de todo o coração e viver essa realidade, e não ficar vivendo as mesmas misérias da nossa vida, não miséria financeira, as misérias do nosso pecado, da nossa frágil fé, mas tomar essa verdade, e segui-la com amor, em pleno conhecimento do que Jesus fez, e proclamar essa verdade, porque se você não consegue falar a respeito dessa verdade, não pode ser verdade para você. Vamos estar consumado, essa palavra que Jesus diz na cruz, a palavra final que Ele diz na cruz, está consumado, e realmente é uma palavra só, em português são duas, mas em grego é só uma palavra, é essa que está aí, aí atrás de mim, tetelestai, está consumado, foi o que Jesus disse, tetelestai, e então curvou a cabeça e entregou o Espírito, essa talvez seja a expressão de maior profundidade e riqueza de todas as Escrituras, se Jesus não tivesse pregado nenhum sermão, se Jesus não tivesse ensinado nada, além de ter dito essa palavra no momento da sua crucificação, já seria o suficiente para nós compreendermos todas as Escrituras, somente olhando para a vida de Jesus, e para a cruz, e para esta palavra que Ele ali diz, tetelestai, Ele diz duas vezes, porque no verso 28, quando Ele diz ali, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, tudo estava concluído, é essa mesma palavra que Ele usa, sabendo então que tudo, tetelestai, estava feito, concluído, então para que a Escritura se cumprisse, Ele pediu, disse tenho sede, e quando a gente começa a olhar esse termo, essa expressão que Jesus usa, e nós para entendermos melhor, precisamos buscar as referências, nós temos que olhar o uso dessa palavra na época, no seu contexto, de que maneira ela era usada, a tradução que está ali, é uma excelente tradução, de fato, traz essa ideia do que está consumado, feito, realizado, mas tem alguns outros usos, que traz esse mesmo fundo, de consumado, de realizado, e que expressam, encontram também na Palavra de Deus, uma confirmação do que Jesus estava dizendo, e fazendo ali naquela cruz, quando Ele entrega, o seu Espírito, e diz então, estas tetelestai, está consumado, e há pelo menos quatro palavras, quatro usos dessa palavra, que eu queria que a gente olhasse, pensasse e aprendesse um pouquinho, são quatro palavras, o primeiro uso dessa palavra, indicava isso, uma sentença executada, quando o tribunal seria, no nosso português, o equivalente ao trânsito em julgado, no jurídico, trânsito em julgado, está executada a sentença, foi concluída, ela está pronta, ela foi cumprida, a sentença está feita, foi concluído todo o julgamento, e foi então levado a cabo, a sentença, daquele julgamento, e o que a Bíblia fala a respeito disso? Outra palavra, depois a gente volta, outro uso é, está pago, foi pago, está quitado, quando se fazia um contrato, e quando chegava o fim daquele contrato, fim da negociação, o pagamento estava realizado, então, se dizia, até Telestai, está pago, está quitado, o nosso negócio, outro uso, ele era uma declaração de vitória, quando se, ia para a guerra, e voltava-se da guerra, com a notícia da guerra, chegava-se diante do general, ou diante do rei, e dizia, Tetelestai, vencemos, acabou a guerra, está concluído, está consumado, cumprimos a missão, como diria o coronel Nascimento, missão dada, missão cumprida, mais ou menos isso, declaração de vitória, em guerra, de missão executada, cumprida, aquilo que foi dado, foi realizado, aquela missão, de guerra, e por fim, o foi cumprido, literalmente, mas esse foi cumprido, no sentido de algo, que foi anunciado anteriormente, ou que foi ordenado, que fosse feito, você fala, eu vou lhe dar uma missão, vai, faça isso, não no contexto de guerra, num outro contexto, realize algo, que precisa ser realizado, você manda, anuncia, e então vai, faz, se é cumprido, então se volta, e diz, está feito, aquilo que me foi dado, a fazer, aquilo que foi anunciado, que seria feito, está feito, talvez, quem sabe, um político, que promete, na campanha, promete, 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 quero ver ele dizer depois, foi feito, difícil, mas dá para entender, o que significa, prometeu, anunciou, fiz, realizei, aquilo que foi prometido, está cumprido, não deixei nada para trás, foi cumprido, mas vamos entrar, um pouquinho mais, dentro de cada um, para ver, bibicamente, se isso tem, realmente, efeito, a sentença executada, Isaías 53, vai, nos dizer lá, que, mas, ele foi, transpassado, por nossas, por causa, das nossas transgressões, foi esmagado, por causa, das nossas iniquidades, o castigo, que nos trouxe, paz, estava sobre ele, e pelas suas, feridas, fomos, curados, o castigo, que estava sobre ele, o julgamento, a condenação, a sentença, que estava sobre ele, nos trouxe a paz, é isso que está falando, o nível de sentença, nos trouxe a paz, se nós formos para o Novo Testamento, aí fica ainda muito mais fácil, nós podemos lembrar de vários textos, e precisamos, obviamente, lembrar, que há uma sentença, que estava sobre, nós, porque a Palavra de Deus, diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, não é isso que o Romano diz? nenhum justo, e se nós não começarmos daí, entendendo, que nós não somos justos, que nós somos pecadores, não adianta seguir daqui para frente, porque, não vai fazer sentido nenhum, para você, se você continua, se achando alguém justo, pelas suas próprias obras, se você se acha alguém bom, o sacrifício de Cristo, a sentença que foi cumprida nele, para que você não precisasse cumprir, não faz sentido, precisa entender, aquilo que Romanos 3,10 diz, não há nenhum justo sequer, Romanos 5,23, vai dizer que, todos pecaram, e estão afastados, carecem da glória de Deus, não podem, desfrutar da glória de Deus, porque pecaram, e Romanos 6,63, vai dizer que o salário do pecado, é, a morte, esse é o salário do pecado, e essa sentença do pecado, foi lançada sobre, Cristo, por isso ele diz, está, cumprida a sentença, eu precisava, pagar os pecados da humanidade, e paguei, está feito, cumprido, agora, não precisa mais ser lançado, sobre, aquele que crê, porque foi cumprido, em mim, é isso que Jesus diz, e isso, ele repete, em Romanos, em Corinto, em Corinto, para os Coríntios, falando a respeito, dessa justiça, que em Cristo, foi feita a justiça de Deus, e ele se fez justiça de Deus, para que em nós, a justiça então, reinasse, a sentença, cumprida, o Evangelho, que se manifesta, o pecado da humanidade, destruiu Jesus, matou Jesus, o pecado da humanidade, mas a santidade de Jesus, destruiu o pecado, aleluia, por isso, nosso pecado, matou o Filho de Deus, mas a santidade dele, destruiu o nosso pecado, nos santificou, e nos livrou, da morte, mas, ele também disse que, está pago, bem conhecido da gente, Colossenses, 2,13, quando vocês estavam mortos, em pecados, e na incircuncisão, da sua carne, Deus os vivificou, com Cristo, ele nos perdoou, todas as transgressões, e cancelou, o escrito de dívida, que consistia, em ordenanças, e que nos era contrário, ele a removeu, pregando-a, na cruz, foi pago, foi quitado, a lei, que predizia, o castigo, para todo aquele, que pecava, que nos tornava, devedores, de Deus, esta lei, diz a palavra, o Senhor, então, nos perdoou, porque a dívida, que era nossa, foi pregada, na cruz, e foi carimbado lá, pago, resolvido, liquidado, consumado, concluído, definitivamente, pago, não há mais, nenhuma dívida, então, aqueles, que creem nisso, passam agora, a viver, essa, plenitude, de sentir-se, não devedor, não por o que fez, mas, por aquilo que Cristo fez, e assim como o Yuri, já disse aqui hoje, isso tudo foi possível, pela obediência, de um só homem, pela obediência de Cristo, um só homem, ele, então, pela sua obediência, fez possível, pagar, essa, dívida, que era contra nós, a declaração de vitória, também está em Colossenses 2,15, e tendo despojado, os poderes, e as autoridades, fez deles, um espetáculo, público, triunfando, sobre eles, na cruz, irmãos, esse texto, é um texto, é um texto que, mexe muito, com o meu coração, porque, aquele que entende, a glória da cruz, é aquele que vai entender, a sua declaração, porque muitas vezes, ou na grande maioria, das vezes, para a humanidade, a cruz, é um sinal de derrota, mas a escritura, diz que a cruz, é uma declaração, de vitória, quando o Senhor, cumpriu todas as coisas, ele disse, e eu fico imaginando, essas potestades, em resumo, traduzindo para o português, bem claro, esses demônios, todos, e o Satanás, olhando para aquela cruz, e ele não estava entendendo, o que estava acontecendo, porque a palavra de Deus, diz que esse era um mistério, que estava guardado, nem os anjos sabiam, e ele revelou, está lá em Efésios, ele revelou isso, em Cristo, ninguém, somente o Pai, sabia a confirmação do plano, e aqueles que creram na promessa, mas ninguém podia entender, a perfeição disso, e a glória disso, e então, quando Jesus diz, está consumado, declarando a vitória, sobre o mundo das trevas, eu fico imaginando, Satanás, então, pensando, se fosse, como nós, pôndo a mão na cabeça, dizendo, eu fiz tudo, para que ele fosse crucificado, eu fui um, servo, como nunca deixou de ser, do Deus Altíssimo, porque eu, trabalhei, para que ele fosse crucificado, e a crucificação dele, me destronou, me destruiu, do coração do homem, a crucificação dele, declarou no mundo, espiritual, que não há mais, um poder, que possa nos dominar, se nós cremos, no Senhor Jesus, de todo o coração, porque, ele declarou, a vitória, a guerra, acabou, chegou ao fim, isso, mas, tem muita gente, brigando, com o diabo, até hoje, e fica lutando, e fica brigando, e fica batalhando, e tem medo, e, se o diabo aparecer, na minha frente, eu caio duro, ele é só, um mentiroso, como sempre foi, que continua mentindo, e se apresentando, diante de você, como alguém, que pudesse, exercer poder, mas, aquele que crê, e se aposta, daquilo que Jesus disse, Satanás, é derrotado, e por isso, você usando, o nome de Jesus, diz, sai, em nome de Jesus, e ele sai, vai embora, e ele vai embora, a palavra de um homem, como qualquer um de nós, falho, pecador, diz, o nome daquele, que declarou vitória, e Satanás, se submete, rangendo os dentes, gritando, mais, vai, porque ele sabe, ele estava lá, ele viu, ouviu, e quando nós, declaramos, e trazemos, a verdade, verbalizada, diante de qualquer, demônio, ele precisa, se sujeitar, porque ele, não pode mais, lutar, contra aquele, que o derrotou, quem sabe, você é um, que continua lutando, contra, as trevas, lutando, contra o diabo, e colocando, tudo nas costas, de Satanás, mas, a luta, na grande maioria, das vezes, é contra nós mesmos, e muitas vezes, nós, lemos Apocalipse, e nós, vamos nos apavorando, porque achamos, e temos medo, do anticristo, e da besta, e do falso profeta, irmãos, o Apocalipse, foi escrito, como uma carta, de consolo, para a igreja, uma igreja, perseguida, uma igreja, que estava sendo morta, uma igreja, que estava, tendo, arrancado, seus, seus, bens, sendo lançada, nas prisões, lançada, na cova, de leões, uma igreja, onde os servos, eram crucificados, então, Jesus, revela o Apocalipse, para dizer, para a igreja, fique tranquilo, lá na cruz, eu já declarei, a vitória, e será cumprido, vejam, e ele, 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 que se cumpra, diante dos nossos olhos, essa vitória, que na eternidade, foi declarada na cruz, isso é o Apocalipse, o Apocalipse, não é um livro, para nos dar pavor, é um livro, para nos encher, de esperança, e nós olharmos, e falamos, o Senhor, continua, no controle, de todas as coisas, e ele, cumprirá, tudo aquilo, que prometeu, porque lá na cruz, foi consumado, e o Apocalipse, na cruz, e na eternidade, já foi, cumprido, ele, destruiu, o poder, das trevas, de Satanás, do pecado, e da morte, como hoje, nós também cantamos, a morte, não exerce mais, poder sobre nós, e por isso, Paulo diz, eu fico imaginando, Paulo, inchando o peito, e dizendo, cadê a morte, a tua, força, o teu poder, as tuas correntes, aonde está? aonde está? eu fico imaginando, Paulo, nessa hora, se enchendo do Espírito, e cheio de Cristo, e diz, morte, você pode levar esse corpo, porque esse corpo, já está destruído, mas não pode mais me levar, porque eu pertenço ao Cristo, e lá na cruz, Ele me alcançou, e me deu a eternidade, e Ele destruiu o poder do pecado, nós não vivemos mais, sobre o domínio do pecado, ou não deveríamos, aquele que crê, não é mais dominado, pelo poder do pecado, mas quanta gente, permanece dominado, pelo poder do pecado, e permanece dominado, primeiro, porque não confessa, seus pecados, porque dissimula, na sua vida, porque finge, que está tudo bem, porque se faz, de espiritual, porque não se humilha, e não reconhece, que é pecador, então, permanece, sujeito, ao poder do pecado, porque não consegue crer, que de fato, lá na cruz, o poder do pecado, também foi destruído, mas há ainda, um quarto uso, e aí eu queria, gastar um pouquinho mais de tempo, que é, basicamente, o que a interpretação, que o texto bíblico, traz com maior clareza, foi cumprido, ou foi consumado, aquilo que foi dito, anunciado, foi consumado, texto que, de manhã, o pastor Alexandre, deu, Lucas 24, 25, ele lhes disse, como vocês custam a entender, e como demoram a crer, em tudo, o que os profetas falaram, não devia o Cristo, sofrer estas coisas, para entrar na sua glória, e começando por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes, o que constava, a respeito dele, nas escrituras, começando, por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes, o que constava, a respeito dele, nas escrituras, quando diz, começando por Moisés, é começando pela Torá, é pelo Gênesis, não é só Moisés, homem, pessoa, Moisés, escreveu, o Pentateuco, então, são os cinco primeiros livros, da Bíblia, chamado Pentateuco, quando fala, começando por Moisés, começou por aquilo, que Moisés escreveu, e anunciou, movido, inspirado, pelo Espírito Santo, de Deus, e ele então, começa a explicar, para aqueles dois discípulos, no caminho de Emmaus, tudo o que constava, a respeito dele, e o Cristo, nas escrituras, e em todas as escrituras, ele explica, e ele fala, a respeito disso, e diz, que foi cumprido, aquilo tudo, que era dito, mas o que então, foi cumprido, o que foi predito, a respeito de Jesus, e ele cumpre na cruz, não é, primeira, o primeiro, o primeiro lugar, foi cumprido, foram cumpridas, todas as profecias, todas as promessas, a respeito de Cristo, foram cumpridas, ele estava dizendo, ali foi cumprido, foi consumado, tudo o que foi prometido, nas escrituras, agora, está cumprido, está realizado, não ficou nada para trás, então, nós vemos lá, em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, diz assim, pois quantas forem as promessas, feitas por Deus, tantas tem em Cristo, o sim, por isso, por meio dele, o amém, é pronunciado por nós, para a glória, de Deus, as promessas, tem em Cristo, um sim, que promessas, aquele descendente, da mulher, que esmagaria a cabeça, da serpente, foi cumprido, Cristo, na cruz, esmaga a cabeça, da serpente, o Messias, prometido de Israel, foi cumprido, ele está presente, e sacrificou-se na cruz, e revelou a sua glória, a sua vitória, a comunhão, restaurada, com Deus, prometida, para o povo, em Cristo, foi cumprida, luz, para os gentios, Israel, foi dado, a promessa, de que ele, seria luz, para os gentios, em Cristo, ele tornou-se luz, um judeu, luz, para os gentios, foi cumprido, a promessa, de que a virgem, daria a luz, a um filho, e ele seria chamado, Emmanuel, foi cumprido, Deus, conosco, e ele, não só esteve conosco, como permanece, conosco, com todo aquele que crê, o descanso, o sábado, o descanso sabático, foi cumprido, Hebreus diz, que em Cristo, nós descansamos, das obras, das nossas mãos, não é mais, por obras, não é mais, por guardar, coisas, regras, regulamentos, mas é por, estar em Cristo, por entrar em Cristo, descansamos, das obras, das nossas mãos, a promessa, de que o Espírito Santo, de Deus, seria derramado, sobre toda a carne, foi cumprido, em Cristo, foram cumpridos, todas as coisas, mas, também foi cumprido, todas as figuras, e sombras, do Antigo Testamento, Colossenses 2, 17, estas coisas, são sombras, do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se, em Cristo, estas coisas, se você ler, o texto todo, você vai ver, que ele está falando, das, das regras, dos regulamentos, de tudo aquilo, que consistia, o Antigo Testamento, Efésios, vai nos dizer, também, que, foi, esse mistério, revelado, da vontade de Deus, foi de convergir, em Cristo, todas as coisas, então, ele cumpriu, todas as sombras, que sombras, irmãos, eu digo isso, quando eu disse, pulo para o batismo, o que é uma sombra, uma sombra, indica, que há, alguma realidade, que eu não estou vendo, eu posso ver, uma sombra, de alguém, de repente, escondido, atrás de um poste, e a sombra, está ali, mas, eu sei que ali, é uma pessoa, mas, será um homem, ou será uma mulher? Será gordo, será magro? Será que está com a roupa, de que cor? Será que tem cabelo, comprido, curto, amarelo, preto, vermelho, roxo, sei lá, mas, eu sei que existe, uma realidade, mas, em Cristo, todas as sombras, aquilo que Deus mostrou, como sombras, para o povo, como exemplos, para que, quando aparecesse a realidade, e o povo visse, é, a realidade está aí, ela foi cumprida em Cristo, que sombras são essas? São Melquisedeque, o sumo sacerdote, para sempre, foi cumprido em Cristo, ele tornou-se, sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem, de Melquisedeque, ele é, Isaac, o verdadeiro Isaac, o filho levado, ao sacrifício, mas, ele também é, o sacrifício, provido por Deus, no lugar de Isaac, ele é o José, rejeitado pelos irmãos, vendido, que torna-se, o salvador dos irmãos, ele é Moisés, que media uma aliança, que tira o povo, do Egito, hoje ele é, o verdadeiro Moisés, não mais a sombra, que nos arranca, do Egito, do pecado, da escravidão, e não nos deixa no deserto, mas por meio de Josué, Jesus, o verdadeiro Josué, e Josué e Jesus, tem o mesmo nome, então irmãos, é que um é grego, outro é hebraico, os dois chamam-se, Eroshua, por meio de Cristo, nós entramos, na terra prometida, no descanso, a serpente, levantada no deserto, para que o povo, olhasse, quando fosse picado, pelas serpentes, por sua desobediência, olhasse, e fosse sarado, é a cruz de Cristo, levantada, para que nós, olhemos, cremos, e sejamos sarados, ele é o sacerdócio, e o sumo sacerdote, o profeta, o rei, filho de Davi, o tabernáculo, a água que brotava, na rocha, no deserto, é Cristo, ele é o guerreiro, que toma a terra, prometida, e distribui ao povo, ele é aquele, que conquistou, a vitória, declarou a vitória, e distribui, a herança, aquele que crê, a herança, eterna, é o parente, resgatador, remidor, porque nos arranca, da escravidão, e redime, é o justo juiz, que guarde, conduz o povo, filho de Davi, a sabedoria de Salomão, é Cristo, porque a palavra diz, que nele, estão contidos, todos, os mistérios, e toda a sabedoria, está contida, em Cristo Jesus, ele é a própria sabedoria, lá de provérbios, gritando pelas praças, é o Cristo, ele consome, ele é o amado, da minha alma, de Cantares, o servo sofredor, o leão de Judá, o sol da justiça, ele é o quarto, que estava na fornalha de fogo, junto com os três amigos de Davi, estava ele lá, como o filho de homem, ou o filho do homem, ele é o filho do homem, que foi anunciado, e veio, o restaurador das almas, o verdadeiro Jonas, que ficou três dias, sepultado, mas ressuscitou dos mortos, ele é o restaurador, da casa, caída de Davi, tudo, foi cumprido, tudo foi explicado, tudo foi revelado, tudo foi escancarado, e agora, quando a gente pega as escrituras, tudo que a gente olha, nós temos que encontrar Jesus, se você não aprendeu ainda, a ler as escrituras, buscando Jesus, você ainda não aprendeu, a ler as escrituras, por isso você não entende, talvez, porque a palavra de Deus, diz que ele cumpriu, tudo que era sombra, ele é a realidade, então leia, e busque, Jesus, no antigo, no novo, ele está escancarado, por todas as páginas, da escritura, elas pingam, a cruz de Cristo, ele cumpriu, todos os sacrifícios, cumpriu, e explicou, todos os sacrifícios, Hebreus 10, 8, primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos, e ofertas pelo pecado, não quiseste, nem deles te agradaste, os quais, dos quais, eram feitos conforme a lei, ou os quais eram feitos, conforme a lei, então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade, ele cancela o primeiro, para estabelecer o segundo, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício, do corpo de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, oferecido uma vez, por todas, Hebreus vai deixar isso, muito claro, que todos os sacrifícios, e todos os rituais, de sacrifício, da antiga aliança, do antigo testamento, foram revelados, cumpridos em Cristo, Ele revela, o sacrifício perfeito, de uma vez por todas, então Ele, abole todos os sacrifícios, não precisa mais, sacrificar, não precisa mais, derramar sangue, porque o sangue perfeito, que santifica o homem, foi derramado na cruz, o sangue de Cristo, por sua obediência, obediência, porque Ele fez a vontade, do Pai, cumprimento dessa vontade, Ele diz, eu estou aqui, eu vim para fazer a tua vontade, e fez, cumpriu, e então tornou-se, o sacrifício perfeito, o cordeiro da Páscoa, o cordeiro expiatório, o boi, a novilha vermelha, a rolinha, a pomba, a vaca, o bode, todos os sacrifícios, eram sombras também, de Cristo, e por fim, Ele realizou, ou cumpriu, toda a promessa, a liturgia da promessa, da Páscoa, mas quando nós, vamos estudar um pouquinho de, da cultura hebraica, da cultura hebraica, e da realização da Páscoa, você sabe que o, o judeu, ele é muito minucioso, ele é muito detalhista, ele é muito da tradição oral, tanto que as escrituras, por muito tempo, não havia escritura, existia a palavra, que era transmitida, de boca a boca, chamada tradição oral, e assim, a escritura, foi sendo transmitida, até que finalmente, foi escrita, mas o judeu, tem muito, Deus plantou isso, no coração, da cultura do judeu, de ser minucioso, detalhista, na realização, daquilo que Deus, mandava fazer, quando Deus, manda construir o tabernáculo, ele dá detalhes, de tudo como era, para ser feito, e o judeu, faz aquilo, detalhadamente, então, quando a gente, vai procurar, a respeito da celebração, da Páscoa, porque Jesus, é crucificado, durante, a celebração, da Páscoa, nós encontramos, um documento, que até hoje, é usado pelos judeus, um documento antigo, tem algumas, porque ele, é feito por rabinos, e conforme a fonte, tem algumas, pequenas mudanças, mas são mudanças, ritualísticas, menos importantes, chamado, Hagadah, é o nome, desse documento, e ele, é a narrativa, e toda, a orientação, para, se fazer, ou celebrar, a Páscoa judaica, como é que, tinha que fazer, quais os itens, necessários, qual era, a disposição, da mesa, o que se, fazia primeiro, o que se, comia primeiro, qual era, a ordem das coisas, que hinos, se cantaria, que partes, da, da Torá, do Talmud, seriam lidos, e quando, eu fui pesquisar, isso, descobri, que a Páscoa judaica, ela era celebrada, com quatro cálices, a gente, tem em mente, apenas um cálice, mas ela era celebrada, com quatro cálices, em algumas versões, diz, de um quinto cálice, mas esse cálice, ele era posicionado, e ele não era tocado, ele, ao final, de toda, a celebração, ele era, jogado, fora, ou devolvido, a garrafa, o vinho, ele é chamado, em alguns, apenas, alguns, desses, dessas normas, é o cálice, de Elias, porque, no sentido, de que ele, é o precursor, do Messias, então, eles ficavam, adiante, como mensageiro, e cada uma, dessas taças, elas eram, posicionadas, e elas, traziam a memória, a promessa, do Senhor, aos judeus, lá no êxodo, antes, de toda, a passagem, do povo, pelo deserto, e, eles, lembravam, cada um, desses cálices, trazia a memória, a esse texto, e esses, quatro verbos, que trazem, quatro promessas, êxodo 6, 6, por isso, diga, aos israelitas, Deus falando, eu sou o Senhor, eu os livrarei, do trabalho, imposto pelos egípcios, eu os libertarei, da escravidão, e os resgatarei, com braço forte, e com, poderosos, atos de juízo, eu os farei, meu povo, e serei, Deus de vocês, então, vocês saberão, que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra, do trabalho, imposto pelos egípcios, então, cada cálice, trazia, a memória, de um verbo desse, o primeiro cálice, era o cálice, que trazia a memória, do livrarei, eu os livrarei, do trabalho, imposto, pelos egípcios, ele era chamado, o cálice da santificação, ou é chamado, o cálice, da santificação, é o que livra, é o que traz, é o que tira, do meio, do pecado, daquilo que é imposto, o segundo cálice, é o cálice, relacionado, a libertação, eu os libertarei, libertarei, da escravidão, chamado, de cálice, da redenção, o escravo, precisava ser, redimido, então, é o cálice, da redenção, é pago o preço, dessa redenção, o terceiro cálice, é chamado, o cálice, que se refere, ao resgate, o resgatarei, é chamado, de cálice, da benção, e esse cálice, durante o momento, em que se tomava, esse cálice, ele, antes de ser tomado, ele era derramado, num punhado dele, e depois, passado, para que todos tomassem, aqueles que estavam, celebrando a páscoa, e diz que, esse, que se derrama, é o sangue derramado, trazendo a memória, do sangue derramado, do cordeiro, o cordeiro pascal, e o que fica no copo, que a gente toma, é o que traz, a lembrança, a benção, do resgate, chamado, cálice, da benção, entre um cálice, e outro, eram feitos, narrativas, eram lidos, textos, hebraicos, textos, da Torá, e por fim, o último cálice, é o cálice, chamado, o cálice, que se refere, é farei, ou pode ser traduzido, por tornarei, também, meu povo, farei de vocês, meu povo, tornarei vocês, meu povo, chamado, cálice da aceitação, ou cálice da consumação, e aí no final, depois do quarto cálice, eles cantavam hinos, chamados, o grande raléu, que ia do Salmo 113, ao 118, alguns daqueles cálices, eram cantados, mas, será que, isso tudo tem a ver, com a mensagem de Cristo, e com aquilo que Ele na cruz, então, realiza? Irmãos, lá em Lucas 22, 17, nós vamos ver, que aparecem dois cálices, Lucas é um grego, Lucas não era judeu, grego não, acho que era grego, agora me deu branco, e Ele, então, ao narrar essas coisas, Ele diz assim, verso 17, de Lucas, capítulo 22, recebendo um cálice, Ele deu graças, e disse, tomei isto, e partilhem uns com os outros, 18, pois eu lhes digo, que não beberei outra vez, do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, tomando o pão, deu graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado, em favor de vocês, derramado, em favor de vocês, o cálice derramado, o sangue derramado, em favor de vocês, então, Lucas nos dá, esse indício, de que haviam outros cálices, que Jesus estava cumprindo, de fato, esse ritual, da Páscoa, conforme era, assim, orientado, ensinado, lá em Mateus 26, Marcos vai trazer, o mesmo sentido, mas vamos ler, só em Mateus 26, verso 27, diz assim, em seguida, tomou o cálice, deu graças, e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele, todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado, em favor de muitos, para perdão de pecados, eu lhes digo, que de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia, em que beberei, o vinho novo com vocês, no reino do meu pai, depois de terem cantado um hino, saíram para o monte, das oliveiras, irmãos, Jesus, Ele, como que interrompesse o ritual, no terceiro cálice, porque lá em 1 Coríntios 10, 6, se quiser abrir, se não, deixa aí, que a gente vai voltar, e depois vamos finalizar em João, mas em 1 Coríntios 10, 6, olha o que Paulo fala, a respeito do cálice da ceia, não é verdade, que o cálice da benção, que abençoamos, é uma participação, no sangue de Cristo, e que o pão que partimos, é uma participação, no corpo de Cristo, Paulo chama, aquele cálice, da ceia, instituída por Jesus, ali no momento da Pásco, como o cálice da benção, o terceiro cálice, havia mais um cálice, e o quarto cálice a ser tomado, mas aí Jesus então, depois de servir o terceiro cálice, ele diz, eu lhes afirmo, que não beberei outra vez, do fruto da videira, até aquele dia, em que beberei vinho novo, no reino dos céus, no reino do Pai, no reino de Deus, então, é como se ele alertasse os discípulos, não, esse aí vai ficar aí, eu não vou beber, até que se cumpra, até que eu beba o vinho, no reino de Deus, ele interrompe, e eles saem cantando os hinos, o grande raléu, eles saem cantando, e celebrando, e vão para o monte das oliveiras, e Jesus lá no monte das oliveiras, o que ele clama ao Pai? Se possível, afasta de mim, este cálice, afasta de mim, esse cálice, havia um quarto cálice, para ele beber, o cálice, que nós vimos, o cálice que nos torna, o povo, de Deus, o cálice, do sacrifício, o cálice da consumação, o cálice, da aceitação, e aí, então, lá em João, diz assim, mais tarde, sabendo então, que estava, que tudo, estava concluído, consumado, para que se, para que a escritura, se cumprisse, Jesus disse, tenho sede, estava ali, uma vasilha, cheia de vinagre, então, embeberam, uma esponja nela, colocaram a esponja, na ponta, de um caniço, de isopo, e arregueram, até os lábios, de Jesus, tendo-o provado, Jesus disse, está, consumado, com isso, curvou a cabeça, e entregou o Espírito, irmãos, o isopo, é, um ramo, o mesmo ramo, usado, durante a Páscoa, a primeira Páscoa, lá no Egito, ainda, que eles, molhavam, no sangue, do cordeiro, sacrificado, e passavam, nos umbrais, da porta, era com isopo, o que é o vinagre, nos tempos de Jesus? É vinho, azedo, vinagre, é vinho, e esse vinagre, que foi servido, é um vinho azedo, misturado, com um pouquinho de água, mas era vinho, então, quando é, levado até Jesus, o vinagre, o vinho, do quarto cálice, então, ele, toca nos lábios, e ele diz, para que se cumprisse as escrituras, prova, e bebe, e diz, agora está completado, toda a cerimônia, e todas as promessas, eu libertei, eu livrei, eu resgatei, e eu aceitei, o compromisso foi, aceito, está feito, e agora, o véu, rasgou-se, e o acesso, foi escancarado, ele nos ligou, ao seu próprio corpo, quando consumiu, todas estas, consumou, tudo isso na cruz, e nessa expressão, está escancarado, toda a graça de Cristo, de Deus, o Pai, o amor de Cristo Jesus, a sua glória, a sua obra, repassada, numa única palavra, agora irmãos, como aplicar isso? Foi o que eu me perguntei, mas o Espírito, falando ao meu coração, porque quando eu comecei, a ler e estudar, eu caí, em profundo choro, porque é uma alegria, quando você começa, a perceber, a lucidez, da mente, do nosso mestre, na cruz, numa dor, de lacerante, que esmagava ele, tanto fisicamente, como emocionalmente, ele estava em profundo, a dor e a aflição, mas a sua mente, completamente consciente, daquilo que ele estava fazendo, e ele então, pede, diz, tenho sede, porque, tomou o último cálice, e diz, está feito, o sacrifício, o pasqual, foi realizado, completo, e foi aceito, por Deus, e o que nós fazemos? Irmãos, nós cremos, de todo o coração, e como já disse, você só vai, se alegrar, com isso, isso só vai trazer, no teu coração, como que, um Espírito, pulando, e saltando, dentro de você, se você começou, reconhecendo-se, como pecador, porque, se você não consegue, enxergar, seu pecado, a sua maldade, isso tudo, não passa, de uma história, não passa, de uma bela história, que talvez, até você, de alguma maneira, creia, queira crer, mas, se você, se você, não for, ligado, como o texto, diz, se você, não se tornar, verdadeiramente, um só corpo, com o corpo de Cristo, então, você não faz parte, do corpo de Cristo, você não faz parte, do povo de Deus, porque, quando ele diz, Tetelestai, tudo foi, cumprido, consumado, tudo foi, aberto, e, cabe a nós, crer de todo o coração, e viver, essa realidade, e não, ficar vivendo, as mesmas, misérias, da nossa vida, não, miséria financeira, as misérias, do nosso pecado, da nossa, frágil fé, mas, tomar, essa verdade, e, segui-la, com amor, em pleno conhecimento, do que Jesus fez, e, proclamar, essa verdade, porque, se você, não consegue, falar, a respeito, dessa verdade, não pode, ser verdade, para você, se não for, para te servir, estou aqui, se não quero te adorar.